Música Estamos aqui de novo no Orquidário Paulista com o Reinaldo e Lassi Continuando a série Orquídeas Agora a gente vai fazer um transplante de uma falenopsis Para uma caixinha de plástico E depois para o nó de pinho Essa caixinha é uma caixinha de plástico A gente vai transplantar ela Existem elas de plástico e de madeira sim Sempre lembrando que a madeira tem que ser uma madeira nobre E não é uma coisa não ecológica Isso aqui é resto de serralheria Resto de madeira de procedência Que sobra em serralheria, madeireira, essas coisas E as pessoas trabalham com artesanato Pegam essas madeiras e trabalham fazendo essas caixinhas Isso aqui não é comprado somente para isso Isso aqui é reciclagem também Também é legal, né? Bem legal Essas de plástico aqui O interessante delas é que se for uma planta que vai crescer Se for uma mudinha que ela vai tomar um tamanho muito grande É interessante usar o de plástico Porque você vai colocar a planta aqui Daqui a dois anos quando você for transplantar Você não precisa arrancá-la dessa caixinha Você coloca a caixinha dentro de uma caixinha maior Porque o plástico não apodrece Então não vai dar nenhum tipo de fungo ou bactéria Se você usar uma caixinha de madeira A planta vai enraizar na madeira Para você transplantar para uma outra caixa Para arrancar vai judiar demais da planta E se você colocar essa caixinha dentro de outra E encher de substrato A umidade vai apodrecer Podendo trazer algum tipo de doença para a planta Que não é interessante pela decomposição da madeira Então a gente vai fazer de plástico Que é bem simples A gente vai usar o mini falenopsis Esse por ser um mini falenopsis É uma planta que vai ficar o resto da vida aqui Vai precisar de uma caixinha maior Por quê? É um crescimento monopodial Ela cresce para cima Se ela tivesse outro tipo de crescimento de orquídea Como a petilínio O petilínio que vai aumentando O petilínio que vai na catleia Ele ia correr para fora do vaso muito rápido Mas como o crescimento é monopodial É você pode deixar aqui para o resto da vida Como eu havia explicado já no outro vídeo Você puxa ela pela parte dura dessa planta aqui Se fizer assim ela vai soltar Se tiver difícil de soltar Aperta o vasinho para soltar Ou faz uma alavanquinha com uma tesoura Já está quase solta né? Tirou Vai ter um pouquinho dessa caixa de pinos Tenta soltar só o que... O que estiver mais solto mesmo Sem querer arrancar Senão você pode arrebentar muito as raízes dela Tá Essas daqui eu estou mal mexendo nela Elas estão caindo Então isso aqui é o ideal soltar Tem que ficar mais presa Então não mexe Soltou praticamente tudo O que eu vou fazer agora? Vou pegar um pedacinho desse arame de embalagem Direto de pão por exemplo Isso aqui você encontra até em casa de embalagem Qualquer lugar você encontra Corta um pedacinho dele E vai amarrar naquela parte Onde acaba as raízes e começam as folhas Que é aquela parte que eu falei que é um pouco mais dura Tá Amarra, faz um lacinho para segurar Sem apertar ó Ele está solto E indica para baixo O que eu vou fazer? Pegar a caixinha Colocar dentro da caixinha As raízes acomodarem ela E passar esse pedacinho de arame Pelos buraquinhos da caixinha Aqui embaixo Fazendo isso O que vai acontecer com a planta? Eu prendo aqui embaixo um pouquinho A planta está firme Olha que legal! Para enganar a planta isso daqui Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou ajeitar ela no espaço aqui Vai ficar sempre no meio do vaso No caso do Fadenopsis Por quê? Porque ele vai crescer para cima Inclinado um pouco para frente Para não conservar a água aqui nas folhas Pegar um pouquinho de musgo e colocar Só para segurar um pouco de umidade Quando você regar Porque a caixinha seca muito rápido Então na caixinha... Porque ela é bem aberta, né? Na caixinha é sempre musgo Ah! Então aqui eu já plantei a Fadenopsis na caixinha Ela está presa por baixo aqui Bem presa mesmo Bem presa! Inclinada para frente para não acumular água aqui E ela está com as folhinhas velhas aqui De quando ela foi tirada da produção Antes do replante Essas manchinhas aqui não é doença É só uma cicatriz também Essas folhinhas velhas vão acabar caindo Eu posso cortar por uma questão estética Mas enquanto ela estiver verde como essa daqui Ela está fazendo fotossíntese Então para a planta é benéfico ela ficar É interessante deixar ela Só por uma questão estética que se corta É só isso Super fácil! Vou mostrar agora como que planta No nó de pinho, por exemplo Que seria o mesmo processo Num toquinho de madeira Ou num lequezinho de madeira também A função vai ser a mesma No caso do Fadenopsis é interessante plantar em nó Porque o nó não é muito grande E o Fadenopsis não tem um crescimento muito vigoroso Então ele vai ficar muitos anos aqui sem problema nenhum Se fosse uma Catleia e eu colocasse ela aqui Ou uma chuva de ouro Dois bulbos depois eu estaria fora do nó de pinho Já não ia adiantar nada, né? Então eu vou pegar essa planta aqui Por que a gente vai usar essa daqui? Esse vaso está muito grande para essa planta E muito fechado Tem só um furinho aqui embaixo Pouca respiração para esse substrato Tá? Geralmente as pessoas escolhem o vaso por ser bonitinho E o vaso tem que ser funcional no caso da Orquídea Fosse uma planta de terra não teria problema Mas para a Orquídea isso aqui não é muito bom É um volume muito grande e pouca ventilação, tá? Mesmo processo, ó, um vaso de barro Enfia a tesoura A tesoura Soltar Mexi, peguei na parte mais firme da planta Ela tem duas mudinhas que foram plantadas junto Tá? Isso também é uma coisa que no caso da Orquídea não é muito interessante Não Porque uma pode crescer mais rápido que a outra e cobrir Cobrir e vai matar Aí quando você vai regar não pega água E acaba matando a outra Essa plantinha aqui Ela está com a folhinha nova soltando E uma raizinha, uma planta que está ativa, ela está acordada Como essas raízes estão secas já, essa aqui a gente pode cortar Tá Essas já não estão funcionando É visível que ela está muito velha, ó Então elas não servem mais para nada Não estão fazendo mais nada, né? Né? Essa raizinha não está bonita, mas ela está gordinha ainda, pode deixar O que a gente vai fazer no nó de pinho? Tem duas formas de amarrar no nó de pinho É colocar ela aqui assim, né? E a gente vai prender ela por essa parte lenhosa e ela vai crescer para cá Tá Né? Pode ser amarrado com esse fio, esse araminho Geralmente alguns nó de pinhos tem que a gente faz esse furinho para ficar mais fácil amarrar Se não tiver o furinho, ó, é só colocar aqui Não, só deixa um furinho de cada lado Isso Aí fica fácil fazer isso aqui Geralmente esse furinho você vai encontrar só em loja de orquídea Que já é para isso mesmo, né? E faz isso aqui, ela está amarrada Pode-se colocar um pouquinho de musgo aqui Como eu comentei, sempre tem um pouco de matéria orgânica no tronco da árvore Isso aqui vai substituir, dá um pouquinho de umidade Colocou um pouquinho aqui atrás, ó E puxa Amarrou Você pode usar aquele amarrilho de... esse aqui, né? É, esse eu vou mostrar depois sem ter os buraquinhos porque fica mais fácil Tá Então esse aqui... Só que se você comprou um nó de pinho Que não tem Uma casa de lareira que é para queimar o coitado Que eu não acho mais de ação, que é tão bonito Tão bonito mesmo Né? Ele não veio com furinho e nem veio rachado no meio Você pode usar ele também inteiro Ele é rachado no meio para que a hora que você coloca ele na tela Para ele não ficar rodando na tela Ou se você pendurar no varal ele fica na posição Tá Um pouquinho de musgo aqui Pegar esse fio Que é o fio de... caixa de ovo Caixa de ovo, né? Não precisa ser muito grosso Então ele é bom que um pouquinho dele já faz milagre Você pode desfiar ele um pouquinho, ó Desfiou, ele vai ficar um pouco mais fino Vai ficar mais fácil de trabalhar Por que que tem que usar esse fio? Esse fio de nylon Ele não apodrece Se você usar o algodão Ele vai apodrecer muito rápido E vai poder dar algum tipo de fungo Cisal, essas coisas naturais, fibras naturais Elas apodrecem E se você usar arame E esquecer o arame lá no caso do nó de pinho Não vai ter problema Mas numa árvore Quando o tronco da árvore começar a crescer O arame vai enforcar Vai estrangular Podendo matar até o tronco que essa planta está Eu vou pegar essa plantinha Colocar um pouquinho de musgo Aqui atrás do mesmo jeito Sempre virado ela pra cima pra procurar a luz Né? Colocar aqui na parte mais baixa E vou passar a fita aqui duas vezes, ó A parte entre as raízes dela aqui, ó Depois com o tempo essa fita vai apodrecer Ela dura um ano Depois de um ano você esfregou a mão nela ela vai apodrecer Coloquei aqui, ó Passo duas voltinhas pra ela não soltar aqui atrás Quer ajuda aqui? Opa Você passa duas vezes aqui, ó Ela não volta Duas vezes Põe no cantinho do nó de pinho aqui, isso Só que o principal Ela está fazendo carinho na fita O principal é puxar com muita força Isso! Quanto mais forte melhor É Lembra a história de ficar firme e se sentir segura? É isso que a planta precisa sentir Não é delicada, né? Então não adianta fazer carinho nem na planta Nem na fita Tá Fazendo isso daqui Em pouco tempo ela está com as raízes aqui Daqui um ano você esfregou a mão nessa fita e ela sai Daí ela já se fixou Já está fixa não tem mais problema A grande questão aqui é sempre procurar uma época do ano Como a primavera ou verão pra amarrar em árvore ou trocar pra esse tipo de madeirinha É por causa do clima mais úmido A planta vai enrazar melhor Na época do inverno é muito seco Então a planta além de estar mais baixa, o metabolismo da planta está mais devagar Ela demora mais pra enraizar por falta de água Então o ideal é sempre na época da chuva que a umidade do bar está mais alta Aí aqui nesse caso seria bom dar uma borrifada Para aumentar E esse aqui é o mesmo processo de amarrar na árvore também na rua As pessoas quando vão amarrar a planta em árvore elas cortam meio vaso, põe estopa, põe isso, põe aquilo Não precisa de nada disso É só fazer isso aqui Só um pouquinho de musgo e essa fitinha de pão É, o meio vazinho, essas coisas de plantar em árvore Quando a pessoa quer colocar meio vazinho, colocar estopa, alguma coisa Essa coisa que fica embaixo da planta você leva de abrigo para caramujo, lesbo e tapuzinho Então se a planta ficar assim o caramujo e a lesbo não tem onde ficar Eles vão procurar outro lugar para ficar Então isso você evita um tipo de doença também na planta É a melhor situação, ela vai ficar mais feliz Vai ser como se ela tivesse originalmente nascido ali, né? Só vai precisar de bastante a rega, porque uma madeira ela não segura a água Então vai ter que regar mais que tivesse num vaso Ou se você mora numa região de muita umidade Por exemplo aqui em São Paulo, quem mora na Serra da Cantareira A umidade relativa do ar é sempre muito alta Então isso aqui é uma grande opção em vez de vaso Tá Se você gostou desse vídeo, dá um curtir aqui embaixo, adicione-lhe aos seus favoritos Aproveita e se inscreve aqui no meu canal E venha aqui visitar o Reinaldo no Orquidário Paulista Aqui do lado tem o site, telefone, endereço, tudo para você vir conhecer aqui E se apaixonar e levar um monte de orquídeas lindas para enfeitar a sua casa Ajude a semear o amor à natureza Compartilhe meus vídeos e posts em suas redes sociais Te esperamos no próximo vídeo Beijos floridos! Tchau 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 Tchau